Paixão dos Fortes Esta é a história de Wyatt Earp Ou parte dela Este é Wyatt, nosso protagonista E estes são seus irmãos, transportando o rebanho de gado O conflito dá início aqui Quando Old Man Clinton tenta comprar o rebanho do Earp E Wyatt nega a oferta Os irmãos Earp armam o acampamento Deixando o irmão mais novo, James Acompanhado de seu amuleto E vão até a cidade de Tomston Chegando na cidade Wyatt se vê em meio a uma grande confusão Envolvendo um indígena embriagado E uma arma de fogo Ele salva a cidade E nega o convite das autoridades locais Para ser o novo xerife Retornando ao acampamento Encontra o irmão mais novo morto E seu gado roubado Com isso, Wyatt Earp aceita Se tornar o mais novo xerife de Tomston E acompanhado de seus irmãos Passam a viver na cidade Para investigar a morte do irmão mais novo Essa é a motivação do protagonista O roteiro se desenvolve Com a apresentação inicial dos personagens chaves Doc Holliday Chihuahua E Clementine Junto com Wyatt Teremos aqui um enlace amoroso Entre os personagens que ocupará Boa parte do centro do filme Em resumo Doc está envolvido com Chihuahua em Tomston Após ter abandonado Clementine no passado Após a chegada de Clementine na cidade Wyatt passa a ter sentimentos por ela E isso gera uma série de episódios de ciúmes e reviravoltas O fato é que em dado momento Chihuahua se envolve com um dos filhos de Old Man Clinton Que dá a ela o amuleto do irmão mais novo de Wyatt Entregando uma pista De que o bando dos Clinton Eram os culpados pelo assassinato E roubo do rebanho Wyatt, seus irmãos E Doc Então planejam uma vingança contra os Clinton Aqui O clímax do filme É retratado o tiroteio do OK Curl Esse conflito histórico É vencido pelo lado da lei E o filme se encerra com os irmãos Earp Deixando Tomston Três considerações podem ser feitas Acerca do enredo Que em seu plano de fundo Fala do processo civilizatório e conquista do oeste A cidade sai em um estado de selvageria Até a chegada do Earp Wyatt aqui representa um braço civilizatório da justiça Que traz paz para a cidade Durante a estadia Uma congregação protestante chega até a cidade Onde constrói uma igreja Demarcando a chegada de uma moral religiosa na cidade No fim do filme Antes de ir embora Clementine conta a Wyatt Que ficará na cidade para abrir uma escola Representando aqui a formação de um futuro civilizado para a região Música 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 Amém.